E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slaughter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! CSGO.net, cupom SONHO! RENDRES! Saulo, olha o que eu ganhei com 18 dólares. Está no CSGO.net, na minha conta. Inclusive, quero vender para pegar uma grana, pagar umas dívidas. Ganhou um atalão lá do próprio CSGO.net, ó. Vamos lá, clã. Pique PAY, cupom SONHO. Vamos depositar 50 dólares para ele com o Chorim invertido, 70. E vamos tentar profitar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar abrindo as caixas gratuitas. Três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Está lá. Está lá. Está lá. Chip Gloves Mini. Quantos por cento? Quatro praticamente. Bora. Se vier a Alpi. A Alpi é 7% de chance de vir ela. Paga, devolve bem, tá ligado? Devolve bem. Igual. A gente gastou nove e voltou cinco. Considerando que uma caixa win... Ok. Não veio nenhuma Alpi. Mano, se nas próximas dez não vem a Alpi, vocês vão ver a loucura que eu vou fazer, velho. Veio duas Alpi. Veio duas Alpi de novo, então vai voltar praticamente 100%. Pô, legal esse negócio, né? Legal voltar praticamente 100% do valor aí, viu? Veio a Alpi de novo aqui, devolveu um pouco mais da metade. Calma, a gente vai tentar ganhar a Luvinha aqui pra ele, velho. Aí depois a gente tenta uma faquinha. Ou a gente vai mais conservador. Se nas próximas dez não vier a Alpi, vocês sabem o que a gente vai fazer. A gente vai fazer loucura. Não veio a Alpi. Ai, beitou. Beitou. Ai, beitou. Ai, meu Deus do céu. Fé. Pá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Show. Ainda sobrou 46 dólares. A gente depositou 70. Já tamo com a Luvinha. Ainda tem 46. Nossa, 0,23% de chance de pegar uma faca. Vamos, Fé. Se pagar, esqueça. Veio uma Alpi devolveu os 5 dólares. Mas não vai ser ruim de forma alguma, né? Porque o inscrito já... Já tá saindo com a Luvinha. Então ruim não vai sair de jeito nenhum. Nossa, beitou muito. Ó, Clã, 20 vezes sem vir de novo a Alpi, hein? 20 vezes sem vir a Alpi, eu vou arriscar numa faca com 7%. Ai. Vamos! Eu ia reclamar que veio a Alpi de primeira, mas a faca veio também. Tá lá, velho. Tá lá, tá lá. Faquinha. Então, mano, a gente depositou 70 dólares aqui pro inscrito. Tamo saindo com a Luva, que a gente já até aceitou. A faca. A gente vai solicitar agora. Essa faca em específico não está disponível. Se ele já tiver faca, dá pra gente pegar uma skin foda pra ele. Ele já tem Luva. Agora ele tem duas Luvas. Mas faca ele não tem. Então vamos na faca. Mano, eu... Eu, Saulo, acho muito mais Style uma Shadow Forest de Pet do que uma Navaja. Sendo bem sincero. Então eu acho que eu vou na Shadow pra ele. E ainda sobrou 25 dólares, velho. A gente fez 70 virar faca e Luva e ainda tem 25. Não pode vir a Tec9. Vamos esquipar uns headsinho aqui. A gente abre uma caixa Covert. Se não vier a Tec9, a gente já vai pra lá. Ah, veio a Tec9. Não veio a Tec9 aqui. É agora uma caixa Covert aí. Além da faca da Luva, ainda vai sair com uma skin da raridade vermelha. Que vai ser uma... Meu Deus! Caralho, tá. Uma USP Neonor. Legal. Pra quem não sabe, beitou uma Alp Hydra. Pegamos uma faca. Olha aí, ele vendeu aqui, ó. Onde que ele vendeu a faquinha dele. Ele tinha uma faca de sobrevivência a brasas. Vendeu na Dash. É claro. Melhor marketplace que tem pra vender skins no Brasil. Pelo amor de Deus. Agora a gente pegou pra ele uma faca, uma luva. Mano, eu tô até agora me recuperando da Alp Hydra ali. Paulo, olha essa faca. O Oni, quando o Oni fala, normalmente é coisa ruim. Mas vamos ver. Pô, você sabe que é backside, né, Oni? Essa faca valor de Steam, R$3.500. O cara tá vendendo por R$3.600. R$100 acima da Steam. Considerando que normalmente se vende abaixo 20%, é como se ele estivesse colocando 20% de overpay em cima de uma faca com backside. Tá legal? Jurei que era playside. Não, você não sabe de nada. E, guys, olha só minha butterfly. Slaughter. Igualzinha que eu vou sortear pra vocês, ó. 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 Pronto, club. Chegou tudo aqui. A gente depositou R$70 na conta do inscrito. Vamos fazer só a somatória aqui primeiro. R$297 mais R$546 mais R$97. Simplesmente a gente ganhou R$940. A gente ganhou R$186 pra ele com um depósito de R$70. E ccsgol.net, irmão. E ccsgol.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Deixa eu ver aqui a tradução do nome da USP dele. Técnica do Deus do Trovão Voador. Famosos eus, né? Famosos eus. Ccsgol.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu, no meu, no nosso depósito. Famosos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri